A bailarina. Desde muito pequena, Catarina queria ser uma das bailarinas do balé Bolshoi em Moscou. Seus pais fizeram de tudo e se sacrificaram para que a filha pudesse realizar seu grande sonho. Até os rapazes já tinham desistido, porque o coração da moça só tinha lugar para o balé. Depois de muito treinar, se esforçar, Catarina finalmente conseguiu uma audiência com o diretor do balé, que estava escolhendo novas bailarinas. Dançou como se fosse seu último dia na terra. Colocou tudo o que sentia e o que aprender em cada movimento, mas foi reprovada. Na viagem de volta à cidade, em meio às lágrimas, imaginou que nunca mais seria capaz de esquecer aquele não dito pelo diretor. Mas como era a única coisa que sabia fazer era dançar, continuou fazendo isso, dançando. Dez anos se passaram e Catarina, agora já professora, criou coragem para ir até a apresentação anual do Bolshoi em sua região. Sentou-se bem à frente e reconheceu aquele homem que a havia reprovado. Após o conserto, aproximou-se dele e contou o quanto foi doloroso, anos atrás, ter ouvido dele que ela não seria capaz de ingressar na companhia. E foi aí que ele disse, ah, minha filha, mas eu digo isso para todas as meninas que estão começando. Desculpa, mas você nunca seria grande o suficiente se você foi capaz de abandonar o seu grande sonho por causa de uma opinião e ainda de um estranho. Você lutou tanto para chegar até a mim e desistiu no primeiro não. É muito pouco, né? Para quem achava a dança algo tão importante, não é? Você que tem um sonho não pode se abalar com os nãos que certamente você vai receber das pessoas e da vida. Faz parte. Você vai receber muitos nãos. Não quando for pedir um trabalho, quando oferecer um trabalho a alguém, quando pedir ajuda, quando pedir algo emprestado, quando estiver gostando de alguém. E está tudo certo. A gente vai ficar chateado? Você vai ficar chateado? Eu vou ficar chateada? Vamos! Somos seres humanos. Mas a grande sacada da vida não é um não que você vai receber, mas sim como você vai lidar com essa situação, como você vai sair dela, não é? Eu posso escolher aceitar um não e traçar outra rota, como a bailarina da história que no primeiro não desistiu da companhia e virou professora de balé. Gente, nada contra ser professora de balé, mas aqui nessa história ela sentiu frustração ao deixar seu sonho de lado. Ou eu posso escolher insistir, aprimorar, esforçar, estudar e melhorar até meu talento ou a minha personalidade esteja lapidada e pronta para uma nova tentativa. E a vida é assim. Erros e acertos, não é? Bom, se eu recuar toda vez que a vida me der um não, eu não avanço, eu fico estagnada. E nem estou dizendo aqui que parar ou retroceder às vezes seja ruim. Às vezes não, né? Às vezes voltar atrás é um grande avanço, não é? Mas no caso dessa história, o não serviu para mostrar que talvez, e talvez, ela não quisesse dançar com toda a sua alma. Às vezes a vida nos coloca empecilhos, dificuldades, para nos testar a nossa real vontade de conquistar aquilo que anejamos. Então que o não que você ouvir das pessoas ou da vida, ao contrário do efeito que causou em Catarina, seja capaz de impulsionar você na direção do seu sonho, do seu trabalho ou daquela pessoa que está destinada a você. Eu sou a Ayumi e essa foi mais uma mensagem para você. Um lindo dia!